Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar por mim Pra me sustentar de baixo de frente, e sentar no consumado Os meus carros impossíveis serão sempre encerrados Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador, minha causa entre mim e suas mãos Posso descansar no meu coração, minha audiência Ele já matou E garantiu de novo que eu serei um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Sim E garantiu de novo que eu serei um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu E garantiu de novo que eu serei um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu E garantiu de novo que eu serei um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Justo pra ser um vencedor, meu advogado mora lá no céu Meu Senhor, Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Descalte o coração Minha audiência Ele me chamou E garante de novo que eu serei o rei, o rei, o rei, o rei Meu antivogado, o rei lá no céu Chuchu pra ser O meu Jesus Ele é fiel 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 O meu Jesus é O meu Jesus é Olha assim, graças ao Deus O meu Jesus é Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Deus abençoe a nossa vida Não, não, não!